Oi pessoal, dos sétimos anos da Escola Municipal João Salto e da Escola Dona Isabel Alves Lima. Nós hoje vamos trabalhar a apostila 2, atividade 1. Sou professora Sandra, dou aula de português no João Salto. Nosso tema de hoje é a fábula. Porém, antes de falar sobre fábulas, vamos rever o gênero textual narrativo. Quando eu falo em gênero textual, quero dizer em tipo de texto. E narrativo significa contar uma história, que é a narração. Textos narrativos, ou seja, que contam histórias, possuem 6 elementos importantes, que não podem faltar numa narração. São eles, personagens, e os personagens podem ser principais e secundários. Os personagens principais se classificam em protagonista, que é o herói da história, o personagem superprincipal, e a história é contada por causa dele, com o que acontece com ele. Também outro personagem principal é o antagonista, que é o anti-herói, é o vilão da história. É aquele que tenta prejudicar o protagonista. Nós também temos os personagens secundários, são personagens de menor importância na história. O segundo elemento é o espaço, é o ambiente, é o lugar onde a história acontece. Dentro de uma história, pode ocorrer vários espaços, vários lugares. O terceiro elemento é o tempo, é a duração da história, que pode acontecer numa manhã, que pode durar durante um mês, ou um ano, ou vários anos. O quarto elemento que não pode faltar, dentro da estrutura narrativa, é o foco narrativo. O narrador, que tem dois pontos de vista. Ele pode ser de primeira pessoa, quando o narrador fala sobre ele mesmo. Por exemplo, eu estava caminhando pela avenida, quando tropecei e me machuquei. Então, aí o narrador é de primeira pessoa, porque eu estou contando sobre mim mesma. E também nós temos o narrador de terceira pessoa, quando o narrador conta a história de outra pessoa. Ele não faz parte da história, não é personagem da história. Por exemplo, ela estava caminhando pela avenida, quando tropeçou e ela se machucou. Então, aí eu estou contando sobre outro alguém. Então, o narrador é de terceira pessoa. O quinto elemento que não pode faltar é o clímax. O que é o clímax? É o momento mais importante da história, quando surge o conflito. E você não vê a hora de ver o que vai acontecer. Por exemplo, quando termina a novela, você não vê o momento de assistir no dia seguinte. Ela termina no clímax do capítulo, do livro. Quando você está lendo um livro, que é uma narração, o clímax é o momento mais importante da história. Quando surge o conflito e você não vê a hora de ver o que vai acontecer. Isso é muito comum, para ficar bem concreto para vocês, na novela. Quando nós assistimos uma novela, ela termina no clímax do capítulo, para que você fique curioso e possa assistir no dia seguinte. Quando você está assistindo um filme, você não vê a hora do que vai acontecer quando surge o conflito. Esse é o momento do clímax. Quando você está lendo um romance, um livro qualquer, você não vê a hora de virar a página para ver o que vai acontecer. Esse momento é o clímax. E o sexto elemento é um enredo. É a própria história, que deve ter começo, meio e fim. Então, por aí, nós podemos entender que há vários tipos de textos narrativos. Como fábulas, contos, romances, novelas, crônicas, anedotas, que são piadas. Focando agora nas fábulas, podemos afirmar que são histórias escritas em versos, na forma de poesia, de poema, ou em prosa, isto é, escrita em parágrafos. Os personagens das fábulas são animais que agem como se fossem pessoas, seres humanos. E a história, no final, traz sempre um ensinamento, a qual chamamos de moral da história. As fábulas mais famosas e que vocês devem conhecer são a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga, a raposa e as uvas, o leão e o rato, entre outras tantas. A fábula, então, pertence ao gênero narrativo. Agora, como estudo, leiam a fábula A Causa da Chuva e respondam as perguntas. Bom estudo para vocês e um abraço virtual.